Oi, oi pessoal, tudo bem? Patrícia Angel aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Você sabia que dá pra você trabalhar além de o trabalho que você deve ter aí, você consegue trabalhar autônomo em algumas funções? Hoje eu vou te dar aqui 11 dicas de profissões que você pode trabalhar, além de o que você já faz atualmente, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo, porque a décima dica é uma das que eu gosto mais e que sim, pode servir como um trabalho autônomo pra você, tá ok? Bom, então vamos aqui para as 11 dicas logo depois de rodar a vinheta. Bom, e antes de eu te contar aqui o que você pode fazer além do seu trabalho, se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve aqui no canal, clica no like aí no vídeo, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais pra que mais pessoas tenham alcance a esse conteúdo. Bom, e não esquece também de deixar o seu comentário aqui abaixo me dizendo o que você tá achando dos vídeos aqui no canal. Bom, então a primeira dica pra você trabalhar autônomo é você vender doces. É claro que eu não tô falando aqui de você fazer docinho e sair vendendo. Você pode utilizar o seu WhatsApp e as suas redes sociais pra fazer esse tipo de trabalho de divulgação. e fazer com que as pessoas encomendem seus docinhos. A gente sabe que o mercado de confeitaria tá crescendo cada vez mais e cada vez mais estão surgindo novidades a respeito desse assunto no mercado. Então você precisa se atualizar a respeito disso antes de pensar em vender os seus docinhos. Se você é uma boa confeiteira, se você curte fazer esse tipo de trabalho, eu acho que essa poderia ser uma boa alternativa pra você ter aí uma renda extra e trabalhar como confeiteira nas suas horas vagas. Bom, a segunda dica é você trabalhar no ramo de estética. Gente, quem nunca precisou de alguma coisa relacionada à estética? A maioria das pessoas que eu conheço já fez algum tipo de procedimento estético, por mais simples que seja, como por exemplo uma limpeza de pele. Mas o ponto principal que eu quero que vocês prestem atenção é que quantas pessoas precisam de um procedimento estético? Então quando a gente fala de estética, eu não tô falando só de cirurgia plástica. Tô falando de limpeza de pele, drenagem, manicure, cabeleleiro. Então tem vários segmentos dentro desse tipo de profissão. Então eu acho que você trabalhar com isso nas suas horas vagas seria um trabalho autônomo pra você e você conseguiria ganhar uma renda extra. Mas pra isso você precisa ter meio que um conhecimento na área pra você aplicar. Não vai sair aí fazendo limpeza de pele sem saber como fazer esse procedimento, por exemplo, né gente? A terceira dica é alimentação saudável. Gente, esse é um tema que eu fico até espantada de ver como que tá crescendo a quantidade de pessoas que estão interessadas em ter uma alimentação mais saudável, sabe? E em aplicar isso no seu dia a dia. A gente sabe que cada dia que passa o nosso tipo de alimentação tá cada vez mais empacotada, né? Ou seja, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das comidas de lá são comidas em lata. O pessoal usa muito, por exemplo, aquela batatinha processada que é só você chegar e fritar, sabe? Então, isso acaba prejudicando muito a saúde, né? Existem pesquisas de que esse tipo de alimentação é um dos principais causadores de obesidade hoje em dia no mundo. Então, a alimentação saudável é tudo que é natural, que não utiliza pacote, por exemplo. São coisas que você precisa descascar e não desempacotar, né? E tem muita gente trabalhando nesse ramo de alimentação saudável com marmitas fitness, pães integrais, pães sem glúten, bolo sem glúten. Então, as pessoas estão variando bastante esse tipo de trabalho e oferecendo esse serviço. E muita gente tá aderindo a esse tipo de serviço. Então, eu acho que pra quem curte trabalhar dessa forma, pra quem entende um pouco sobre dieta, alimentação, sobre a qualidade dos alimentos, eu acho que vale a pena também investir e fazer disso aí a sua renda extra. E quem sabe um dia o seu principal negócio, a sua principal fonte de renda. A quarta dica é de decoração e artesanato. Decoração de festas, de eventos, você pode variar bastante aí o tipo de trabalho que você vai oferecer. Tem pessoas que escolhem trabalhar somente com decoração pra festas infantis, chá de bebê, aniversário e etc. E tem pessoas que escolhem trabalhar na parte de decoração de casamento, festa de 15 anos, bodas de ouro e etc. Então, você pode escolher com qual tipo de trabalho você se identifica mais e investir nessa área também, que é uma área que dá bastante retorno. Você trabalha pra caramba, mas tem um retorno muito bom. Porque imagina você aí, você deve ter algum amigo ou alguma amiga que casou e gastou aí uma pequena fortuna pra fazer a festa do casamento. Então, pensando nesse ponto, você já vai identificar por quanto que sai um evento como esse. Então, a pessoa que decora, a pessoa que faz essa parte, com certeza o lucro dela é bem alto. Em relação ao artesanato, você precisa escolher trabalhar com um tipo de artesanato que você consiga fazer uma peça no menor tempo possível. A sua peça vai sair com qualidade, vai sair bonita, vai sair uma coisa bem feita. Só que você consiga produzir bastante desse tipo de artesanato. Eu falo isso por experiência própria, porque eu já vendi meus artesanatos. E quando eu trabalhava com artesanato, eu trabalhava com pintura em tecido. Então, eu fazia fraldinha pintada, pano de copa pintado. E esse é um tipo de trabalho, gente, que é mais por hobby do que por dinheiro. Porque eu não conseguia entregar uma quantidade grande por mês. Às vezes as pessoas vinham me pedir muita coisa, uma encomenda grande. Como eu não podia delegar esse tipo de trabalho pra outras pessoas, porque cada pessoa tem uma maneira de fazer, eu não conseguia dar conta. Então, pra mim foi frustrante trabalhar dessa forma. Mas, se você se identifica e você quer realmente fazer disso só a sua renda extra, também vale a pena. E se você escolher um tipo de artesanato que vai ocupar menos tempo pra você conseguir fabricar uma peça, por exemplo, você vai conseguir lucrar bastante com isso. Então, pra isso, faz uma pesquisa de mercado e tenta identificar o que que tá no ponto alto, o que que as pessoas estão buscando hoje em dia, né? Porque o mundo, ele tá mudando muito rápido. As pessoas estão mudando seus hábitos muito rápido. Então, a gente precisa sempre estar atento pra isso aí, pra sempre estar criando novas possibilidades aqui dentro do nosso mundo também. Tá certo? A quinta dica é você dar aulas de línguas. Por exemplo, se você é um professor de inglês, se você sabe falar espanhol, você pode dar essas aulas aleatoriamente. Ou seja, fora do seu trabalho principal. E fazer disso a sua renda extra. E é um tipo de trabalho que vale muito a pena também, porque imagine quanto que um professor cobra por aula pra dar uma aula particular pra alguém, por exemplo, de inglês, de espanhol, de francês. Então, se você tem esse tipo de conhecimento, se você sabe fazer isso, se você sabe lecionar em outras línguas, eu acho que valeria a pena também pra você investir nesse tipo de trabalho nas suas horas extras. E a sexta dica é você trabalhar com consultoria online. Eu já falei sobre esse tipo de assunto aqui no canal e em outros vídeos, tá? Mas você ser um consultor online, você pode oferecer qualquer tipo de solução. Ou seja, sobre qualquer assunto que você tiver afim de falar. Então, se você entende de alimentação saudável, por exemplo, que é um exemplo que eu dei anteriormente, você pode trabalhar como consultor online. Ou seja, você oferecer dietas e tal. Lógico que você vai ter que ter conhecimento, ser um nutricionista, alguma coisa desse tipo. Se você trabalha como contador, se você trabalha como personal, você também pode dar consultoria online. Você pode dar consultoria em qualquer segmento do mercado. Basta você adaptar isso pro mundo digital. Tem que ser coisas que você consegue entregar a solução pra pessoa através da internet. Porque fazendo isso, você consegue alcançar um público maior. Entenda que se você for um consultor somente na região que você mora ou que você trabalha, você vai alcançar um público menor. Então, se você conseguir fazer isso no Brasil inteiro, que irá no mundo inteiro, isso vai ser muito melhor pra você. Então, pensa nessa coisa de consultoria, porque se você tem o dom de conseguir passar pras pessoas um conteúdo de qualidade a respeito de determinado assunto e realmente levar a solução pra elas, essa profissão pode ser ideal pra você. Tá bom? E pode ser futuramente aí a sua renda principal. Bom, a sétima dica é você trabalhar como costureira. E aqui eu não tô falando, gente, de costureira, costureira, arrumadeira. Aquelas costureiras que consertam roupas. Eu tô falando aqui pra você abrir um pouco a sua mente. Imagina você construir aí um ateliêzinho onde você faz uniforme escolar. Gente, isso é uma coisa que tá sempre girando. Todo ano tem aluno novo na escola, todo ano tem mãe e pai precisando comprar uniforme escolar. Você pode trabalhar nesse segmento. Uniforme escolar, avental de professora, avental de personalizados, uniforme pra restaurante. Então, tem aí uma variedade imensa de coisa que você pode fazer. Você pode também ser, vamos supor, se você é homem, você se identifica com a parte de tapeçaria, você também pode ser um costureiro lá dentro. Você pode costurar aí várias coisas. Capa pra banco de carro. Nossa, tem um monte de coisa que esse pessoal faz que é muito legal também. E você pode estar utilizando o serviço de costureira como uma fonte de renda muito legal aí no seu dia a dia. Oitava dica. Cuidador de pets. Essa dica aqui vale só se você for alguém que gosta de animais, tá? Então, quando eu falo de pets, eu não tô falando só de cachorro. Eu tô falando de cachorro, de gato, de coelho. Ou seja, do que você desejar se especializar. Então, se você fala assim, ah, eu quero ser um cuidador de gatos. Você pode ser um cuidador de gatos, tá? Muita gente que às vezes precisa viajar, não tem com quem deixar os bichinhos, acha aí um hotelzinho pra cachorro muito caro. Às vezes tem mais confiança em você e vai dizer assim, olha, eu preciso de alguém que cuide do meu gatinho, então cuida do meu gato pra mim, que eu te pago pra isso. Você vai colocar o seu preço, você vai colocar o seu prazo e você pode sim fazer esse trabalho tranquilamente. Basta você gostar de animais e ter um espaço na sua casa pra que você possa acomodar esses animais. É claro que tem que tomar cuidado, né? Pra não colocar muitos animais de diferentes espécies num local só. Então, presta atenção nisso aí. Se você for cuidar, por exemplo, de cachorro, você tem que tomar cuidado com raças grandes e raças pequenas. A gente tem que saber diferenciar pra acabar não causando nenhum tipo de transtorno tanto pros animais quanto pros seus donos. Tá certo? Então, esse tipo de profissão também é um tipo de profissão que tá crescendo bastante aqui no Brasil devido à facilidade que as pessoas têm pra viajar, como eu já falei anteriormente, e devido às pessoas terem mais disponibilidade pra se locomover. Então, essa pode ser uma ótima forma de você ter uma renda extra e trabalhar como autônomo. Bom, e a nona dica é você trabalhar como freelancer web. Quando eu falo isso, gente, eu tô falando a respeito de você trabalhar como freelancer pela internet. A gente sabe que como freelancer você pode fazer várias coisas relacionadas ao que você sabe fazer na sua profissão. Então, eu falo aqui de internet porque é um trabalho que você pode fazer da sua casa. Basta você ter um computador e um acesso à internet. Então, você pode aí se profissionalizar em webdesigner e você pode oferecer outros tipos de serviço pela internet como, por exemplo, editor de vídeos, redator e etc. Então, essa também é uma boa forma de você ter uma renda extra, de você trabalhar como autônomo, além do seu trabalho principal e, quem sabe, um dia fazer com que uma dessas profissões se torne a sua profissão principal. Bom, e a décima dica é um tipo de trabalho que eu conheço a fundo que eu venho já há pouco mais de dois anos trabalhando nessa área e hoje em dia essa é a minha principal fonte de renda que é trabalhar como afiliado. Então, eu escolhi isso como minha principal fonte de renda. Mas você que já tem o seu trabalho que gosta do que você faz e também quer trabalhar como afiliado você pode fazer isso nas suas horas vagas e com certeza você não vai ter somente uma rendinha extra, sabe? Lógico que vai depender do quanto você vai se empenhar em aplicar as estratégias de divulgação em construir a sua estrutura de negócio mas você pode sim alcançar muito mais do que uma renda extra. Então, o trabalho de afiliado é algo que, para mim, tem sido, assim, gratificante e me traz resultados maravilhosos e é o que eu recomendo para qualquer pessoa que deseja trabalhar como autônomo que deseja ter uma renda extra que deseja construir um negócio na internet que deseja realmente viver dos ganhos na internet. Então, independente do que você deseja o trabalho como afiliado é algo que pode te trazer resultados realmente satisfatórios mas vai depender do conhecimento que você adquirir vai depender do quanto você vai se empenhar em aplicar tudo o que você vai aprender vai depender do quanto você vai ter força de vontade para trabalhar realmente nisso. Não é difícil de fazer o difícil é você não desistir porque os resultados não são da noite para o dia dependendo da estratégia que você utilizar você até pode conseguir resultados rápidos mas você tem que ter paciência para você conseguir fazer com que isso seja constante consistente todos os dias, tá bom? Então, eu recomendo muito o trabalho de afiliados porque é um serviço que você consegue começar de graça você se cadastra nas plataformas gratuitamente começa a divulgar os produtos onde você tem disponibilidade gratuita para estar fazendo isso que são as redes sociais e você já consegue fazer as suas primeiras vendas mas eu sempre recomendo que você construa uma estrutura de negócio se você realmente quiser fazer disso a sua principal fonte de renda tá joia? para você construir a sua marca construir a sua autoridade no mercado e etc. Bom, e a décima primeira dica e não menos importante é você trabalhar como youtuber Pois é, gente essa profissão de youtuber tá crescendo cada vez mais aqui no nosso Brasil muita gente tá vivendo exclusivamente disso, tá? vive dos ganhos do Google AdSense vive dos ganhos de parcerias com marcas de posts patrocinados conteúdos patrocinados que são postados nos seus canais então dá sim para você ser um youtuber tanto nas horas vagas quanto se você quiser fazer disso a sua principal fonte de renda também então eu recomendo para você essas 11 tipos de profissões que você pode estar fazendo então se você curtiu alguma coisa pega papel e caneta anota aí já define o que você precisa para iniciar nesse tipo de trabalho se você já tem o conhecimento necessário ou não o que você precisaria para adquirir esse conhecimento se você quiser conhecer alguns cursos relacionados a essas profissões que eu citei aqui para vocês deixando o link desses cursos aqui abaixo na descrição do vídeo indicando a respeito de qual assunto que é esse treinamento tá ok? bom gente eu vou ficando por aqui me despeço de você fica com Deus até o próximo vídeo tchau tchau